Música Eu queria ver você passar nesse mar, nesse mar, nesse mar, nesse mar Eu queria você não se afogar nesse mar, nesse mar, nesse mar, nesse mar Nesse mar de sangue que vai te apegar, que vai te apegar, que vai te apegar Nesse mar, nesse mar, nesse mar, nesse mar, eu queria ver você passar Eu queria ver você passar nesse mar, ratata, vacilou a se afogar O mar é de sangue, a selva de concreto A batida é minha inspiração, o paro de alerta Espresso Olhos abertos, penso alto, sonhador de fato Se eu tô sonhando o pé colado no asfalto Carioca nato, também curto, baseado Só impossível se faltar a insistência do prato Sou largado, andei descalço, bem mole, pisei no carro Só fez merda, jogando, confusão, estresse Só quero mulheres, que descante, solzinho de ré MC7, não sou moda, que partiu de grife União, com bip aí, larga a música do hippie Explodindo ao mesmo início do século XXI, volatonia Eu não fumei no castelo Ratibou Eu queria ver você passar nesse mar, nesse mar, nesse mar, nesse mar Eu queria ver você passar nesse mar, nesse mar, nesse mar Nesse mar, nesse mar Eu queria de você passar 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 nesse mar